Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Vedói, estou falando aqui, olha, de um dos mais belos estádios de futebol do interior do Rio Grande do Sul e quem sabe no Brasil. Da onde? O estádio Elísio Trevisol, do bairro São Cristóvão e hoje vou participar da Lista Hora. Hoje eu vou listar cinco gols feitos pelos maiores goleadores aqui da nossa região, do Vardo Taqueri e também goleadores do Regional Aslivata. Vamos conferir juntos? O primeiro gol que eu vou trazer, claro, é de um craque, ele que já foi goleador do Regional Aslivata. Eu estou falando de quem? Estou falando do Josseir, ele já foi campeão também pelo Juventude da Vesfalha. Olha, o gol que eu vou trazer dele, olha, é um gol digno de uma final, o gol que aconteceu em 2016, na vitória do Juventude por 2x1 sobre a equipe do São Cristóvão. Com a ajuda desse gol, olha, o Juventude conseguiu levar a partida para as penalidades máximas e nos pênaltis conquistou o título do Regional Portanto de 2016. O Josseir, neste mesmo ano, ele foi artilheiro da competição com 15 gols. Depois de uma falta cobrada pelo Roger do lado direito, o goleiro do São Cristóvão socou a bola para cima. E no rebote, o Josseir teve a grande felicidade de acertar um belo chute. Um chute muito difícil, sem deixar a bola cair. Que golaço, hein? O que foi que você achou desse gol? Meu segundo gol da lista, gente, olha, é um golaço também. Se no primeiro gol a gente trouxe um artilheiro nato, no segundo gol a gente também tem que trazer um jogador que é diferenciado. Estou falando de quem? Estou falando do tanque, gente. Olha, goleador já do Regional da Aslivata, ele que acabou fazendo esse gol pelo Campeonato Municipal de Osório em 2016. Que foi o ano onde o tanque, ele acabou vindo também participar das competições aqui no Vale do Taquari. Esse jogo aí era uma semifinal lá no município de Osório entre a equipe do Troia versus o Aguapés. O jogo foi 5x2 para a equipe do Troia e o tanque fez três gols. O gol começou com a jogada do Rafa, que jogou do Lyon da França. Ele fez um cruzamento na medida e o tanque não perdoou. De virada, de primeira, encheu o pé, marcando esse super golaço. Meu terceiro gol da lista é com mais um craque, mais um campeão do Regional Aslivata. Eu estou falando do Willian Kochenberger, é isso mesmo. Ele foi campeão Aslivata pela equipe do 25 de julho de Picada Aurora, Cruzeiro do Sul, em 2015. Ano que ele também foi o artilheiro, fazendo 14 gols. E claro, a competição que ele acabou fazendo, um golaço, foi pela final da Copa Univates de Futebol de Campo em 2017. Onde a equipe do Willian acabou vencendo pelo placar de 5x2 e, claro, ele acabou fazendo três gols. Depois de uma assistência na medida do Eduardo Endler, mais conhecido como Edu, o goleador Willian não poupou a equipe adversária. Fez um golaço de bicicleta, deixando o goleiro adversário sem nenhuma reação. É gol de craque, né? O meu quarto gol da lista, ele vem chegando com um jogador que é baixo na estatura, mas gigante no futebol e também no coração. Estou falando de quem? O Biano, gente. O Bianinho, como é muito conhecido, campeão também do Regional Aslivata. O de campeonato ele acabou conquistando com a equipe do 7 de setembro de capitão. E, claro, ele, além de um goleador, de um jogador que joga com a bola muito próxima ao pé, ele também é um excelente cobrador de faltas. E vou trazer um dos gols aí, que é lá em Teutônia, pela Taça da Amizade. Ele jogava com a equipe do 11 Amigos, acabou vencendo por 4x2, ele acabou marcando três gols nessa partida. E olha só essa cobrança de falta, hein? Cobrança de falta de longe, uma batida na bola perfeita e indefensável. É coisa de craque bater na bola desse jeito, né? Deixa eu aproveitar que a gente está falando de Biano, deixa eu trazer um bônus, um gol, que não entra nessa lista porque não é um gol aí de campo. É um gol de futebol 7, numa quadra de sintético. Mas eu quero trazer esse bônus para você. Olha o que o Biano faz com a equipe adversária. Ele avança, ele dribla o primeiro, tira para dançar, quando chega o segundo ele coloca para dançar de novo e aí bate sem chances para o goleiro. O meu quinto gol da lista também é um golaço, hein? E claro, é também de um campeão regional. Estou falando de quem? Rodrigo Neves. Muita gente conhece ele como o Rô, o Nego Rô. Portanto, outro craque, outro fera da bola. E esse gol aqui que eu vou trazer para vocês, gente, olha, uma final da Liga Serrana, onde a equipe do SUS, que joga o Rodrigo, venceu por 5x3 o São Pedro da Serra. Olha, um golaço. O Rodrigo recebe a bola pela esquerda, ele driblou o marcador e chutou com a canhota. De fora da área, a bola encobriu o goleiro e foi na gaveta um golaço daqueles. Você gostou da minha lista dos 5 gols mais bonitos do futebol amador, dos atletas que atuam aqui na nossa região? Se gostou, então faz assim, se inscreve no nosso canal ou então ativa lá o sininho, aproveita, curte. E claro, né, botem nos comentários se você gostou ou não, se você tem algum gol mais bonito do que a minha lista de 5. Manda para a gente ou coloque embaixo aí o endereço que a gente vai atrás, a gente vai dar uma olhada. E amanhã ou depois, o seu gol pode estar aparecendo também na nossa lista, tá bom? Eu aguardo você aqui na próxima edição do nosso Lista Hora. Cadê o meu dalião? Peraí, peraí que o meu pé... Tá, só um pouquinho. Só um pouquinho que o meu pé tá fervendo. Aí, fica melhor, vim. Só uma água com gás é melhor que isso, cara.